O governo federal vai anunciar nos próximos dias antecipação no pagamento de benefícios do INSS para moradores de Brumadinho. A medida deve beneficiar mais de mil pessoas naquela cidade que possuem benefícios previdenciários e assistenciais, como o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. A medida valerá para todos os beneficiários registrados no município, independente de terem sido direto ou indiretamente afetados pela tragédia. Começam nesta quinta-feira as obras para a construção de ponte em estrada interditada no bairro Alberto Flores, em Brumadinho. A previsão para o término da obra é de três semanas. Então é uma ação do Ministério do Desenvolvimento Regional e da Defesa Civil. Legenda Adriana Zanotto